Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E galera, hoje estamos aqui em Skate 3 pra tentar cumprir um desafio de um inscrito aí que foi o seguinte, bater um double backflip ou um double frontflip, qualquer um dos dois serve. E pra isso eu escolhi esse local aqui que é o Super Ultra Mega Park, que é o local mais propício pra conseguir bater essa manobra. Por quê? Porque a gente tem essa rampa gigantesca aqui que eu vou mostrar pra vocês. Olha aí, já vamos tentar. Nossa, quase. E eu tava dando uma olhada aí nos vídeos do YouTube, a maioria do pessoal que consegue foi aqui. Vamos ver se a gente vai levar essa sorte também. Então vamos lá, já comecei aqui tentando, vamos ver. Eu sei que tem que bater um já de cara. Olha! Nossa galera, será que foi? Olha! Bom, eu não sei se foi, eu acho que foi. Até consegui completar tudo aqui de boa. Vamos tentar mais um. Ah, aqui não vai dar pra dar um double. Acabei caindo. Mas enfim galera, pra esse vídeo não ficar tão curto, eu só ia ficar tentando bater essa manobra. Dei um replay aí pra ver se deu certo, mas vou tentar mais vezes aqui. Bom, não saiu aqui. O esquema galera, é vocês pularem aqui antes do início da rampa, né? E já tentar mandar um frontflip ou um backflip já de começo aqui. Por quê? Pra dar tempo de você dar o segundo backflip, né? Porque é uma manobra que é um pouco lenta. Ela demora um pouco até completar a volta inteira. Então tentem já, ó. Dessa forma assim. Ah, droga. Ia dar certo. Mas que pena. Vamos lá. Vamos tentar mais uma vez. Opa, agora foi... Ah, não vai dar. Vamos tentar agora um backflip. Eu acho que aquela que eu fiz foi um frontflip. Então vamos ver. É que não saiu. Bora lá mais uma vez. Ó, um foi. Não vai dar tempo de dar o segundo, né? Sempre quis fazer isso. Vamos lá. Não saiu novamente. Esse é o grande problema do backflip, né? Às vezes não sai. Não sei se eu faço errado ou se... Sei lá por que não sai às vezes. Vamos tentar aqui iniciando com o nolly, aliás. Opa, acabei fazendo um heel flip under flip aqui. Não era pra fazer. Vamos ver. Ah, não vai dar tempo. Bom, galera. Eu acho, na minha opinião, que é mais fácil fazer o frontflip. Tá valendo, né? Se eu conseguir. Com certeza. Olha aí. Ah, droga. Acabou batendo de costas ali na parede. Eu tô vindo meio torto aqui na rampa, porque eu acho que é mais fácil. Vamos lá. Aí, bem devagar. Beleza. Será que vai? Ah, droga. Por pouco que eu não acertei a manobra. Vamos lá de novo, então. Mais uma vez. Isso que me incomoda. Muitas vezes eu nem acerto a manobra aqui. Ó. Que ódio que dá isso. Opa, esse daqui valeu, hein? Não foi um double, mas foi um frontflip bem louco ali. O cara acabou saindo de lado. Foi bem legal. Opa, será que vai? Ah, maldição. Temos que tomar cuidado, né? Pra não vir muito perto da rampa. Que acaba atrapalhando bastante, ó. Tentar, né? Sempre dá um ollie. Um salto simples, porque senão ele perde tempo com isso. Bom, também não deu. Vamos aí fazer mais algumas tentativas. O que importa é que pelo menos uma vez eu consegui nesse vídeo. Olha aí. Quase. Acabou batendo de novo. Na própria rampa. Opa, será que vai? Ah, droga. Eu acho que eu tenho que pular mais pra frente ali. Vamos tentar vir mais por aqui. É. Aqui até daria certo, mas... A manobra saiu um pouco atrasada. Ó, de novo. Saiu atrasada. Ah, beleza. Vamos tentando aqui. Não quero que esse vídeo fique tão longo, né? Eu só fazendo isso, porque vai ficar um pouco chato. Mas... Com certeza vale a pena quando eu acertar, né? Vamos lá. Droga. Vamos tentar vir bem devagar aqui. Bom, não deu. Vamos tentar vir pra essa outra rampa aqui. Nossa, parabéns. Acabei batendo de cara ali. Novamente, não rolou. Ó, aqui é um backflip sem skate. Mais ou menos assim. Então, vamos lá. Agora eu vou tentar vir mais pra cá. Eu acho que é mais fácil vir aqui. Mais pra esse canto direito aqui. Pra gente cair aqui, ó. Mais pro lado esquerdo lá. Tanto faz, na verdade, né? Mas eu estou tendo mais facilidade pra cá, ó. Vamos lá. Foi só um, mas valeu, né? Olha. Que bacana, hein? Bom, vamos tentar continuar aqui. Quem sabe a gente consiga aqui. Não rolou. O que eu quero aqui nesse vídeo é... Backflip ou frontflip. Agora vai. Ah, droga. Bom, galera. Vou tentar aqui mais algumas vezes. Vamos ver se vai rolar. Ó, aqui ele vai demorar muito pra completar essa manobra. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mais uma vez. E se tem alguma manobra em específico que vocês queiram ver, igual essas aqui que eu tô fazendo, falem aí nos comentários que eu posso fazer um vídeo específico assim, tentando fazer, beleza? Pode ser qualquer uma. Pode ser qualquer uma, a mais difícil, a mais fácil, falem aí. Que isso é bem legal também. É, eu dei sorte no começo. É, eu dei sorte no começo, agora eu não estou conseguindo mais. Acho que eu vou até marcar o ponto aqui mais próximo. Deixa eu marcar aqui mais perto. Não perder tanto tempo. O hillflip me atrapalhou ali. Opa, será que vai? Não vai. Caraca. É difícil, galera. É difícil. Não é tão simples. Ó, parece que quanto mais devagar você está ali, parece que é mais fácil. Nossa. Vamos tentar chegar mais pra frente ainda. Nossa, assim eu vou me esborrachar aqui na parede, né? Falar sério. É, eu cheguei muito perto também, né? É bem assim também não. É, agora está cada vez pior, né, galera? Vamos tentar completar isso aqui então, pelo menos? Nossa, agora não está saindo de jeito nenhum. Complicado. Mas eu acho que já valeu o vídeo, galera. Eu consegui uma vez lá. Eu acho que eu consegui. Depois eu vou até rever. Eu espero que vocês tenham curtido. Vamos aqui tentar mais algumas vezes. Pra eu não dizer que eu não tentei, né? Olha lá. É, só vai rolar um mesmo. É, tem que dar muita sorte aqui. Sei lá qual que é o esquema, pra falar bem a verdade. Ó, um. Ih, não foi. Ih. Vamos lá. Eu quero tentar conseguir mais uma vez, né? É difícil, mas ó. Nem saiu agora. Bom, vamos completar aqui. Não rolou de novo. Então vamos lá, pra pista de baixo. Freia, freia. Acho que eu vou acabar caindo aqui. Deixa eu ver. Segura. Aí. Vamos lá. Mais um. É, nem rolou. Galera, mas então é isso. Eu vou ficando por aqui. Vamos lá tentar mais três vezes, vai. Uma não foi. A segunda também não foi. E a última vez aqui. Vamos lá. Opa. Opa. Não foi, mas foi bacana, hein? Galera, eu espero que vocês tenham curtido. E deixem aí desafios pra eu tentar cumprir aqui no Skate 3. Esse daqui, com certeza, foi um desafio muito difícil. Mas valeu a pena. A gente conseguiu aí uma vez. E mostrou, né, que não é impossível. Beleza, galera? Espero que vocês tenham curtido. E a gente se vê aí no próximo vídeo de Skate 3. Grande abraço a todos vocês e até a próxima. Fui!